Bom, eu aprendi a ler com 6, 7 anos, assim, né, que eu comecei a ler as placas, assim, quando a gente passava pelo carro, eu aprendi a ler com as placas, assim. Daí eu comecei a ler, comecei a comprar o Zack Power, os livros daqueles ali, e daí eu gostei dessa coleção Zack Power e continuei, daí o vizinho ali, meu, meu amigo, ele me emprestou alguns livros diários de uma banana ali pra mim ler. Quando eu era pequena, a minha mãe lia um desses livros de Levanta as Abas e Descubra, tipo assim, ó. Quem se esconde atrás da cadeira? Será que é a Rose? Daí você abre aqui, não, é o Ursinho Fred, isso ajuda a estimular a leitura dos bebês, assim, pra eles já gostarem de ler quando bem bebezinho. Bom, pra quem não gosta de ler, eu diria que tá perdendo uma diversão, né, porque ler é muito legal. A ler ajuda a escrever assim, porque, tipo assim, tá uma palavra lá, Ah, me lembrei, eu li aquele livro e aquela palavra era assim, assim, assim. Daí você pode se lembrar e escrever. Ler ajuda a imaginar melhor, porque, tipo, você vê um livro e você tem mais ideias, assim, Ah, me lembrei de uma coisa bem legal, de um livro, assim, que eu li. Daí você vai inventando, misturando com os livros que você lê, é uma brincadeira bem legal. Eu acho importante ler, porque quando eu crescer, eu vou ser médico, né. Daí eu vou ficar lendo, vou ficar sabendo de tudo. E daí eu vou crescer bem, que nem minha mãe e meu pai, eles têm um monstro de livros ali. Atualização da missão confidencial Zack Power está numa corrida pelo mundo para encontrar as quatro partes de uma arma superpoderosa chamada Iris. Em Tempestade de Areia, Zack descobriu que seu avô ajudou Blackwood a construir o Iris. Em Torre Sombria, Zack descobriu que o vovô e a Blackwood são irmãos. Apesar de Zack achar isso impossível, as coisas estão prestes a ficar ainda mais radicais. Hora atual, sábado, 6 horas e 43 minutos. Anticongelamento ligado. Esse foi um pouco do começo do livro Zack Power, que conta um pouco dos outros livros. Tchau, 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 tchau.